Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a mais uma campanha de Hearts of Iron 4 começando aqui no canal E hoje eu vou atender alguns pedidos, muita gente me pediu essa série pra falar a verdade Tem algum tempo que eu não jogo com essa nação que eu vou jogar agora Eu trouxe ela algumas vezes no canal, então se você quer ver como que era essa nação antes do patch, dá uma olhada aí Pra quem curte Hearts of Iron, por favor, desce aqui e deixa aquele like pra eu continuar trazendo séries aqui de Hearts of Iron pra você Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo estratégico aqui, principalmente Hearts of Iron, Europa Universalis 4 Conteúdo paradoxo, tem muita coisa aqui no canal de verdade, tá galera? Então se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e ative o sininho pra ver todo o meu conteúdo, tudo bem? Galera, vamos lá, vamos começar com o jogador aqui, novo jogo, selecionar cenário, selecionar país E a nação que nós vamos jogar é com o Brasil, let's go! Por que com o Brasil? Bom, alguns motivos né galera, eu quero jogar com a nação um pouco mais fraca O Brasil não é tão fraco assim, mas ele é mais fraco porque ele tem muito menos fábricas, certo? Do que as nações que eu andei jogando nos últimos tempos E além disso, ele não peca tanto no Manpower, então ele é fraco em fábrica, não peca tanto em Manpower Eu acho que é uma nação que vai dar pra dar uma sentida em como que estão as nações mais fracas, tá bom? Então primeiramente vamos selecionar todos os nossos exércitos aqui, deixa eu colocar ele aqui em um exércitozinho aqui né Vamos ver se a gente tem generais, tem né, tem um general aqui, o Eurico Gaspar Dutra Que é muito bom em movimentação de floresta e esse cara aqui é muito bom em selva, tá vendo? Interessante né galera, esse cara aqui é nível 4, tem 4 de defesa, 2 de ataque, insano né? 4 de habilidade de consumo de supply, bem interessante Eu vou colocar esse cara aqui como general e aqui, assim que possível, vou promover esse cara aqui para Marechal, tá? E a gente vai aproveitar esse rato da selva e outras coisas aqui pra todos os nossos comandantes, certo? Além do mais, eventualmente, quem sabe esses caras também não vão participar aqui do alto comando militar Perfeito? Perfeito né galera? Então, deixa eu pegar esses exércitos aqui, eu vou encostar eles aqui no Paraguai Ah, Waco, você vai no Uruguai, perdão galera Você vai atacar o Uruguai? Talvez galera, existe uma chance, tá? Atacar o Uruguai é uma das boas estratégias aqui de início Simplesmente porque permite que você capture equipamento, né? E equipamento é uma coisa que falta no início Eu coloquei amarelo e vermelho, ah, perdão, amarelo e verde de propósito galera Além disso, nós vamos aqui construir submarinos o máximo possível, né? Na verdade, nós vamos alocar um carinha aqui também pra produzir comboio, cadê? Ok, eu quero produzir comboio também, perfeito O restante todo de submarinos, thank you very much Além disso, salvo engano, eu tenho uma frotinha de navios aqui, certo? Deixa eu juntar todos eles, vamos criar uma nova força-tarefa Acaba, aqui, defini Não, 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 não O que eu tô fazendo? Não é isso, aqui ó, pronto Eu quero todos os submarinos, thank you very much Então, esse negócio aqui de submarinos Vou clicar no maisinho aqui Então, esse cara aqui agora, né? Eu vou chamar essa força-tarefa aqui de submarinos Por que que eu faço isso, galera? Simplesmente pra facilitar quando eu quero dar deployment nesses submarinos Então, agora, em vez de automático, eu quero que eles entrem direto nos submarinos Assim, eu vou fazer submarinos infinitos Eu ia fazer submarinos infinitos se eu não tivesse clicado assim Lá, paquinho, você consegue Pronto, aqui, submarinos Feito Aí, agora, no deploy, no... Aqui, isso, não, aqui Isso aqui, ó, submarinos, certo? Eu tenho dois submarinos, oh, no Mas é esse aqui O outro cara ficou com os submarinos também Isso aqui não é submarinos Submarinos Agora a gente sabe que não é submarinos Perfeito Galera, além disso, vamos no nosso foco aqui, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esforço militar Vocês já sabem, a gente quer o fascistar ou o comunistar o mais rápido possível, né? É bem importante aqui pra gente Infelizmente, experiência de exército vai ser uma coisa complicada de se pegar Então, a gente nem precisa contar com isso Vamos escolher as tecnologias primeiro, né? Primeiro, vamos pesquisar aqui produção Vamos pesquisar aqui mais pesquisa, tá? Na verdade, não produção, quero edificação Edificação, eu acho que é mais importante agora do que exatamente produção Como edificações, nós vamos edificar mais que tá pouco, certo? Edificar mais aí que tá pouco Vamos edificar um monte de fábrica civil aqui Porque nós vamos precisar dela Eventualmente a gente faz outro tipo de fábrica Mas por enquanto é assim 130, condição central de abastecimento Isso aqui vai dar, no máximo, 100 trens armazenados Eu tenho que ter pesquisado 15 unidades de trens adicionados no estoque Eu ganho estabilidade de base de menos 5% em 80 dias Interessante Eu tenho uma fabricazinha livre aqui Essa fabricazinha livre eu vou colocar pra produzir artilharia Só que eu também vou querer trens Trens serão importantes Seria interessante ter um pouquinho de antiaéreo Só que eu acho que eu não vou usar antiaéreo, galera Eu acho que a gente não precisa nesse início aqui, pra ser sincero Seria interessante alocar pelo menos do... Ops, ops, ops O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Não, não, não Você, eu quero um monte de fábricas aqui Você, eu quero... Vamos tentar alocar pelo menos 3 fábricas pra você Um monte de fábrica aqui, um monte de fábrica aqui, certo? Certo O que que tá faltando aqui, galera? Caminhões, mas eu não tenho caminhões pesquisados, aparentemente, certo? Cara, o Brasil tá ferrado, né? O Brasil basicamente não tem nada aqui O negócio tá feio Vamos comprar um pouquinho de aço Que a gente vai precisar Vamos aumentar a velocidade Eu acho que nós... Ah, não Faltou isso aqui, né? Quanto que eu tô devendo de equipamento? Nada de equipamento de fantaria Deixa eu ver como é que estão essas unidades Você tem engenharias Você tem amplitude 16 Como é que não basta de 16? Uh, 16 também Uh, uh Bom Criei umas divisões Isso aqui é o máximo que eu posso criar Coloca aqui Cria 4 vezes dessas divisões Implanta quando for possível Quando você implantar, venha pra cá E é isso, né? É isso Vamos pausar Vamos deixar as coisas acontecerem Vamos tentar fascistar ou comunistar o mais rápido possível aqui Vamos tentar invadir o Uruguai pra pegar um monte de equipamento de infantaria E galera, por que que ficou mais complicado agora pras nações menores, né? Bom, como vocês sabem, agora tem um sistema de supply E as nações pequenas, cara Elas basicamente não tem supply, né? Olha essa região aqui, ó Cara, imagina invadir a Colômbia Tipo, não tem supply, cara Você não tem Não tem entrega de coisa ali É que você invade isso aqui Tipo What the fuck? Entendeu? É muito melhor invadir naval do que invadir por terra Sei lá se isso faz algum sentido Mas a verdade é que ficou assim Eu tenho alguns aviões aqui também, né? Deixa... Cadê? Eu tenho aviões? Era pra eu ter aviões Aqui, eu tenho aviões, sabia? Eu tinha certeza que eu tinha aviões Colocar aqui esses caras Faz isso aqui Eu vou treinar, né? Não tem por que eu não treinar com esses exércitos Tem alguns caças inúteis aqui Treina aí, tá bom? Minha parte da marinha também poderia treinar, né? Pra fazer nada Vamos treinar também Treina aí E assim a gente vai ganhando aqui um pouquinho de experiência, certo? Certo, ok Ah, o Acasso, o combustível tá acabando Cara, a gente não vai usar combustível agora Então tá de boa, certo? Tá de boa Ah, esses caras já estão aqui Perfeito, ok Tranquilo, galera Agora, de fato, é esperar os focos acontecerem aqui Esforço político, tudo mais Essas coisas aqui acontecer Quando são melhores trabalhadores Cara, tá difícil jogar com a nação pequena agora, hein? Tá difícil Tá difícil porque você demora a fazer qualquer coisa aqui, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer aqui com... E como é que vai ser essa Jucatina? Agora parece que eu tô um pouco interessado Porque será que vai ser tão tranquilo assim Pegar o Brasil e invadir os Estados Unidos Assim como a gente já fez Ou então ganhar a Segunda Guerra Mundial com o Brasil Coisas que já tem aqui no canal Será que é possível fazer isso agora, galera? Não sei se é tão fácil assim não, tá? Não sei se é tão fácil aqui não Galera, só pra vocês entenderem aqui, tá? Eu tenho um plano Nós vamos invadir de duas em duas opções de início, tá bom? Primeiro nós vamos invadir o Uruguai E depois nós vamos invadir o Paraguai Depois nós podemos invadir Argentina e Bolívia Ou Argentina e Chile, tá? As duas coisas aqui são factíveis Invadir o Chile é um pouco mais difícil Eu confesso Mas se a gente conseguir invadir Argentina e Chile Aí as coisas já melhoram Depois, inclusive, nós podemos invadir Bolívia e Peru, certo? Então nós vamos invadindo de dois em dois aqui Essa é mais ou menos minha estratégia Não quer dizer que vai ser exatamente essa, galera Mas eu gosto de já começar a planejar aqui Antimão, né? Afinal de contas, eventualmente A gente vai ter que fazer essas invasões mesmo Como é que tá de equipamento? Cara, minha produção é assim É pífia, né? Eu tenho uma Uma fábrica produzindo equipamento Cara, uma fábrica Tipo, equipamento de suporte Faço 4.82 por semana Não é nem assim que É por ano, né? Quer dizer, é por dia, não É por semana mesmo Alguém tá morrendo com atrito aqui? Quem que tá morrendo com atrito aqui? Eu não deveria Eu não era pra ter atrito aqui Esses caras aqui eu nem consigo treinar Porque não tem equipamento, tá vendo? Ô, Deus Eu devo 13k de equipamento E eu produzo 6 por dia Bom, eventualmente a gente chega lá, né? Esforço político tá quase lá Assim que a gente pegar esforço político Nós já vamos pegar Demagogo fascista Eu acho que eu vou fascistar Como vocês sabem Os fascistas, no geral São um pouco melhores aqui, né? Se bem que agora Hum, não Não necessariamente Para não ter pensado Pera aí Não necessariamente Comunista agora Tem uma vantagem Porque na linha do comunismo, galera Nessa linha aqui, ó Você tem várias coisas aqui Que vai te dar poder político, tá vendo? Ó Isso aqui vai dar poder político Aqui concede Divisões necessárias para enviar Forçamento Não, isso aqui é meio me Isso aqui é bom Mas aquilo ali Né Eu vou pegar só mais 150 De poder político aqui Não vale a pena, não Sinceramente Descer nessa linha aqui É um pouco melhor, né? Deixa eu pensar Partido do Toro é fascista Aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali Vai me dar menos 2 De democracia Eu tenho democracia? Não tem Tá, então isso aqui Não faz nada agora Mas o foco do nacionalismo faz, né? Porque dá mais fascismo Tá, vamos pegar isso aqui Isso aqui E depois a gente começa a descer Nas partes das indústrias ali Que nós vamos precisar Ok, preocupante Alguma coisa aconteceu Confesso que eu nem vi Eu só cliquei Vou pegar o Demagogo fascista aqui E vamos ver o que vai rolar, tá, galera? Demagogo fascista Iris Tem algumas outras coisas aqui Que a gente precisa, né? Etiópia já capitulou Tranquilo Deixa eu ver se eu tenho um cara aqui Da... Cadê? Passa pra gente Reformista Figura popular 15 de estabilidade Muita coisa, hein? Porque estabilidade é insano Grande poder político Mais 5% Tá, eu não tenho Os caras que eu quero aqui, não Tá, uma vez que eu não tenho Então a gente vai começar A mexer na economia Começar a mexer aqui No livre comércio Essas outras coisas aqui Pra nos ajudar, né? No início, como vocês sabem Eu já comentei isso algumas vezes Eu realmente acho que mudar De foco de exportação Pra livre comércio É um bônus muito bom Por quê? Vou explicar o porquê, galera Foco em exportação A gente dá 5% de pesquisa E 10% de rendimento de fábricas 10% de rendimento de docas 10% de edificação Certo? Então a gente sobe aqui, ó 15% de edificação 10% de pesquisa 15% de fábrica E 15% de docas Certo? Então você aumenta 5% em tudo Mas principalmente em pesquisa E por que essa pesquisa É tão forte, galera? Pelo seguinte, olha só Isso aqui dá 3% Aquilo lá dá 5% de cara Ó, mais isso aqui dá 4% Tá vendo? Aquilo lá dá 5% É tipo É muita coisa Vocês conseguem entender isso? Tipo É muita coisa Pra simplesmente uma mudança E o melhor ainda Você consegue pegar mais fábricas Uma vez que você consegue Fazer mais strange Nas coisas que você retira, né? Por enquanto, por exemplo Disponibilizo algumas borrachas aqui Pra ser comercializada E eu ganho fábricas por isso Se eu aumentar pra 80% Eu vou conseguir disponibilizar Ainda mais fábricas Estou extraindo aqui 39% E exportando somente 19% Certo? Eu poderia Tá exportando bem mais E ganhando muito mais fábricas Por isso Pelo menos mais 1 ou 2 fábricas Civis por conta disso Então assim Aquilo ali é insanamente forte, né? Eu sinceramente acho que Livre comércio É uma das coisas insanas Aqui dentro do jogo Que você tem que pegar E depois nós podemos usar Ou pra mobilização parcial Ou mesmo pra economia de guerra Eventualmente Economia de guerra Só quando você é fascista Mobilização parcial Que já vale a pena Você pode pegar a qualquer momento Sem mesmo ter fascistado Certo? Certo, né galera? Então vamos lá Esses caras aqui Poderia sair dando deployment Nesses caras Não sei se vale a pena Deixa esses caras Terem equipamento aí Eu acho que faz sentido Deixar eles terem equipamento aí Eu já estou produzindo artilharia Estou produzindo artilharia Isso é maravilhindo Porque colocando isso aqui Com artilharia, por exemplo Olha só 60 que vai ser alterado Eu só tenho 35, tá vendo? Tipo, quando você tem artilharia Só no suporte Você gasta muito pouca artilharia Pra fazer um belo estrago Então assim Vale muito a pena E o lado bom desse template Aqui também Se eu mudar um desse cara Pra Pra antiaéreo, na verdade Eu já caia pra um amplitude de 15 Tá vendo? Na verdade o ideal seria assim Pronto E esse cara aqui de What? Why? Bem estranho Como que isso aqui Tá gastando 3 de amplitude? Não faz nem sentido Reto de coletividade Vamos com foco em nacionalismo agora Ah Eu tava olhando errado Eu tava olhando por aqui Vamos lá Isso aqui dá Comunista É Simplesmente comunista Isso aqui dá 200 poder político Isso aqui dá estabilidade E poder político É de fato Comunistar agora não é tão ruim Por que que não é tão ruim, galera? Tá? Porque comunistando Você tem aqui 200 pontos Mais 150 Você tem 350 pontos Em particular Esses 350 pontos Você poderia, por exemplo Investir na sua cadeia de comando aqui Pra você ganhar experiência de exército mais rápido Certo? Então Comunistar não tá ruim agora Né? Como eu já Peguei o demagogo fascista Então agora eu tenho que fascistar mesmo Mas comunistar não tá ruim, galera Não tá ruim mesmo Vale a pena, tá? Vale a pena Fica a dica aí pra galera Comunistar agora Pra essas nações que tem árvore genérica Vale a pena Vale a pena Ainda mais pra nação pequena Que fica complicado Pegar qualquer coisa aqui Da cadeia de comando Tudo mais, tá? Deixa eu promover esse cara aqui Como eu tinha dito pra vocês Vamos promover ele Vou colocar ele aqui Eventualmente a gente pode pegar Os negócios dele aqui também Vamos pegar a proporção de reforço Vamos pegar Doutrina ofensiva Assim que possível Aparentemente não é possível Então deixa pra lá Eventualmente a gente pega Enquanto não dá Tranquilo, né? Galera, tá treinando O combustível tá lá embaixo Iê, iê, iê Será que vai demorar Pra gente conseguir caminhões, galera? O caminhões agora Por causa da logística Tipo, faz muita diferença Realmente a gente precisa Ok, já tem 12 fábricas aqui Edificando Maravilhindo, né? Bem que a gente já tá em junho de 36 Já passou tipo 6 meses Mas... Mas tamo lá Firme e forte Inclusive agora roubaram Minha fábrica Não é legal Quase 150 pontos aqui já De poder político Maravilhindo Mais dois dias Mais um dia Acabando Ok, vamos pra livre comércio Como eu disse pra vocês É maravilhindo Ir pra livre comércio Tomara que eu consiga mais fábricas Aqui agora Já que eu tenho Mais borracha No mercado, certo? Em teoria era pra eu conseguir Mais fábricas Deixa eu até ver Aparentemente não Cara, eu deveria ter conseguido mais fábricas Fábrica civil disponível Tô usando uma fábrica pra trocar por aço Que a gente tá precisando Ok, é isso Eu entendo Mas cadê as minhas fábricas civis? Eu deveria ter ganho mais aqui I don't know 500% de velocidade de edificação Por causa do livre comércio Maravilhindo, né? A gente já terminou mais uma fábrica E agora, galera O que que tá faltando mesmo É, de fato, mudar aqui Pra mobilização parcial, tá? Então pegamos a edificação Eu poderia tentar descer Pro segundo nível já de edificação Não é ruim Vamos pegar a produção primeiro 0-132 disso Que levaria 230, tá? Pegar um pouquinho mais de produção Tentar aumentar aqui a eficácia A eficiência, melhor dizendo Da nossa produção Ele não tá usando mais aço Até porque eu só tenho uma fábrica mesmo Fazendo equipamento, né? De infantaria Eu poderia comprar esse tungstênio Mas eu acho que não vale a pena, galera Porque é uma fábrica em troca de um tungstênio Sei lá Eu não acho que vale a pena Isso aqui tá ok Deveria tá edificando aqui Não nesses lugares exatamente Agora aqui tá com 40% Aqui tá com 60% Por que que tá só com 40%? Não faz sentido Tá na Bahia exatamente Que eu estou edificando agora, né? Ela só tá com 40% Eu deveria ter edificado muito mais aqui Do que exatamente aqui Whatever Agora já foi, né? Agora já foi Deixa aí Edifica mais que tá pouco Nosso foco já tá pronto Poderia pegar isso aqui Pegar experiência de exército População recrutável e tal Poderia, galera Mas eu realmente preciso agora Começar a pegar meus focos aqui De equipamento, certo? Ah, outra coisa que vale a pena também Experiência de exército 50% de redução de custo Doutrina terrestre Essas coisas aqui também Vale a pena pra Essa árvore genérica, né? Mas de fato Agora nós precisamos Começar a pegar nossas fábricas, certo? Uma das coisas que eu vou fazer aqui É descer no esforço industrial Diretinho pra minha Pro meu espaço Meu slot aqui de pesquisa extra Realmente preciso disso aqui Vou pegar um monte de fábricas aqui Civis, né? Eu ainda não vou dar o foco Que eu talvez deveria dar Pra parte militar aqui, né? Eu tô pensando numa guerra Um pouco mais tardia aqui, né? A gente não tem tanto exército sim A gente não tem equipamento A gente não tem perspectiva O negócio tá feio Organização de exército O que vai dar? 4% de organização de exército? Cara, eu não vou pegar não Eu acho Eu vou dar uma segurada Impressão que ele caiu um de ataque, né? Tem essa impressão também? Eu tenho Impressão que ele caiu um de ataque Não era 2-4, alguma coisa assim? I don't know Depois aí mudou Jogos Olímpicos, ok? Eu quero pegar essa doutrina ofensiva, tá? Eu acho 30% a menos de perda de organização Quando você tá em movimento bem forte E carismático também vale a pena Ok São três Três coisas Bem interessantes pra esse cara aqui Agora ele ficou bacana Eu posso pegar, inclusive Hum, moral de exército Opa, penalidade Mate por falta de suprimento Menos 3 É bem interessante Só que na verdade eu quero Ofensiva de exército Isso aqui vai me dar Um pouquinho de experiência de exército Por dia Então vamos pegar ofensiva Pra gente conseguir curar, né? Os bloqueios um pouquinho mais rápido Como é que tá aqui? Não podia começar a subir, não? Ah, experiência de exército Deveria O cara falou que vai me dar Experiência de exército Ah, por que você não quer me dar Experiência de exército? Faz sentido De estado Deixa eu ver o que a gente tem aqui, galera Experiência de exército Obtida de 6 Ataque dos exércitos 5% Interessante Isso aqui dá defesa de exército E isso aqui dá O que é? Treinamento de exército Meio mé, né? Meio mé O ataque é melhor Cuso do treino terrestre Menos 10% Cuso da aeronáutica Essas coisas que realmente Nada me interessa Defesa naval Infantaria Isso aqui é muito bom, né? Eventualmente seria muito interessante A gente ter Dá ataque Dá experiência de exército Dá muita coisa ali Experiência aérea obtida Experiência aérea é mé Tá Então aqui realmente O que interessa é infantaria, né? E aqui eventualmente A gente pode pegar esse cara aqui Que vai dar experiência de exército Que foi esse cara aqui Que a gente acabou de upar, né? De upar ele justamente Pra fazer parte do alto comando Então Ah, é isso aí, né, galera? Esperar isso aqui acontecer 53 De 70 Ainda falta um tempo aí Não tem nada Como é que a gente tá de fábrica? Será que melhorou? Não 12 ainda Poderia pegar essas coisas Mas realmente não vale a pena Mudar aqui pra mobilização parcial Vai ser muito melhor Por quê? Né? Por quê? Bom, aqui eu tenho que disponibilizar Muito mais fábricas Pra bens de consumo Que é ruim, certo? Ah, então só de mudar pra cá Eu vou ganhar pelo menos De uma a duas fábricas, tá? E além disso O custo Ah, cadê? Capacidade Não, cadê? Velocidade de edificação De fábricas militares Velocidade de edificação De fábricas civis Tá em menos 30% Eu trouxer pra cá Eu ganho 10% Na edificação De fábricas militares, né? E eu tiro Toda a penalidade De edificação De fábricas civis Certo? Ou seja, galera Vale muito a pena Fazer isso aqui Ah, esforço industrial Deixa eu ver isso aqui Isso aqui Custo de conversão de fábrica Velocidade de edificação De fábricas militares Vamos com o próximo foco O próximo foco É edificação civil Certo? Galera Uma das coisas Que eu aprendi nesse jogo Ao longo aí Das minhas jogatinas É que fábrica civil Talvez seja De todas as construções A construção mais importante Do alien game, tá? Porque quando você tem Uma boa base de fábrica civil Quando você vai pra guerra Consegue se segurar, né? E dependendo da ação Que você tá Ainda faz muito mais sentido Ter fábrica civil Porque você vai precisar Comprar coisas Pra produzir Certo? Eu quero produzir um monte De equipamento de infantaria E outras coisas Então você vai precisar Muito de aço Depende da ação que você tá Você não tem aço disponível E por não ter aço disponível Você tem que comprar Essas coisas, né? E você troca fábrica civil Que eu já contei lá No meu vídeo De Hearts of Iron Pra iniciantes, né? Se você nunca viu Dá uma olhada aqui no canal Que vale a pena É uma série bem interessante Eu passo muito bem A base aqui do jogo Pra vocês Ainda é válido, né? Ah, Laca, mudou algumas coisas? Cara, mudou Mudou algumas coisas Nessa última DLC Só que o tutorial Ainda é muito válido De verdade, galera Pra quem é iniciante Vale a pena dar uma conferida 141 pontos Nós vamos pra mobilização parcial Right away E depois de mobilização parcial Galera Eu vou começar a pegar Meu alto comando, tá? Pra gente começar a ganhar Alguma experiência de exército Certo? Alguma experiência de exército A gente tem que ganhar Outra coisa que nós podemos fazer É começar a melhorar Nossa relação com o Japão Pra conseguir mandar Um diplomata pra lá Pra pegar a experiência de exército Deles também Vai ser bem importante Vamos lá Economia de guerra Let's go Ah, perdão Mobilização parcial Let's go Economia de guerra Só depois que a gente for assistar Então é melhor fazer isso agora Perfeito E a outra coisa que eu quero fazer Vai ser exatamente Começar a melhorar A minha relação Com esse cara Pra depois Eventualmente a gente conseguir Enviar um diplomata pra lá Também é uma estratégia Interessante Vamos esperar dar 10 aqui A gente já vai melhorar agora Pra depois não ter que se preocupar com isso Toma, guys Ok? Perfeito Melhorar a relação Mecânica computacional pesquisada Ferramenta básica Maravilhindo Descer pra cá seria suicídio Tá vendo? Tá longe É caro Enfim É ruim Eu poderia pegar rádio Rádio Tá bem OP agora Eu diria Eu vou pegar isso aqui Porque tá à frente do tempo Certo? E a gente vai pesquisar bem Isso aqui eu acho E aqui no segundo Eu poderia pegar edificação Não é ruim Mas eu vou pegar aqui Cara Nesse caso aqui Eu acho que a indústria dispersa É um pouquinho melhor Talvez Eu sinceramente acho que a indústria dispersa Talvez seja melhor Mas eu vou com a indústria Concentrada aqui Né? Basicamente galera Eu estou investindo em Pesquisa E em produção Né? Repara Eu não melhorei equipamento Eu não trouxe um tipo de equipamento diferente Não fiz nada disso Né? Eu estou investindo aqui Em produção Né? E é interessante É importante eu dizer Que eu estou fazendo isso Porque eu estou com o Brasil Talvez se eu tivesse Com uma nação menor Dependendo da estratégia inicial Né? O que você vai fazer no início Talvez eu estivesse fazendo diferente Tá galera? Então é importante Ter essa noção Tá bom? Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse primeiro episódio Tá? Vou encerrar esse primeiro episódio Isso aqui está sendo uma série Um pouquinho mais na íntegra Não é uma série Exatamente editada Para vocês Eu acho bacana Trazer as coisas aqui Um pouquinho mais na íntegra Para vocês Tá bom? Muito mais do que o Brasil Para vocês comigo Se você gostou dessa série Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pedindo por mais episódios Que já tenha assistido Compartilha aí Com seu colega também Cara Legal Sabe aquele cara Que joga Hearts of Iron Que quer aprender Ou então que curte Cara Compartilha lá Que de repente Além de me ajudar Aqui De repente ele vai curtir também Enfim Vai fazer parte da comunidade Eu soquei meu microfone É isso aí Um abraço do Aki Até mais galera Tchau, tchau